E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eddie Carlos aqui, canal Gamescast. Tamo aqui, galera, com mais um vídeo do GTA San Andreas. Galera, tamo com 88.24% do game, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui em cima de um vídeo que eu gravei. Eu fiz todas as missões do taxista, tá bom? Só que o que acontece? Eu tinha uma aba do... Eu tô pelo computador, né? E estava com uma das minhas abas aqui do meu navegador aberta, contendo um áudio, né, de fundo. Ficou ruim, por isso que eu até coloquei uma musiquinha agora de fundo. Nossa trilha sonora legal, tá bom? Tô demonstrando ali pra vocês que aqui em São Fierro é o lugar mais curto ali pra gente fazer, né? As missões do taxista. Porque eu deixei pra fazer final aqui, né? No final do game. As missões do taxista. Vamos pegar o bullet aqui. E, na verdade, a gente vai atrás de um táxi, tá bom? Vamos atrás de um táxi aqui. Pra gente iniciar as missões do taxista. Eu vou estar cortando o vídeo, galera, porque não tem muito o que fazer nessa missão do táxi. Já vamos sair aqui. Vamos pegar o táxi logo de início. Esse aqui eu acho que ele é mais bonitinho do que aquele redondão, né? E vamos personalizar. Vou mostrar pra vocês aqui como personaliza o táxi. Eu indico vocês estarem personalizando e tunando ele também, tá bom? Pra fazer a missão. A missão do táxi são 50 leves, galera. Falando dela. E o que a gente ganha com isso? 50 leves depois a gente vai habilitar o nitro nos táxis. Beleza? Então nós vamos tunar ele aqui, ó. Logo no começo. Belezinha? Vamos estar tunando ele aqui. Olha isso. Nós temos aqui cores, tá? A cor do carro. Nós podemos personalizar ele. Colocar, ó. Qualquer cor aqui, ó. Rosa, azul, amarelo. Voltar pro amarelo original dele. Mas nós vamos utilizar aqui o vermelhinho que eu acho bonitinho. Tá bom? Ó, tem até o rosinho aqui. Chique. Vamos colocar aqui um mais vinho, né? Um vinho aqui. Show de bola. Capô. Honestamente falando. Esse Flore Scoop e o Champ. Não vejo diferença alguma, tá bom? Não vejo diferença. Descarga. Que são os escapamentos. Vamos estar utilizando aqui um cano duplo, né? Pra poder sair mais vazão de ar. Não sei se funciona isso no game, né? Nitro. Nós temos os três tipos. Dois, dez e cinco, né? O dez e dois tambor. O cinco, um mais largo ali dentro, né? E o dois, um tamborzinho único. Beleza? No caso, nós vamos colocar o de dez. Dez vezes nitro, né? Pra deixar bem... Spoiler. Spoilers, né? Que é a parte de trás lá. Colocar um mais baixo, um mais alto aqui, né? Colocar o de... O mais baixo. Tá? O alfa. Beleza? É... Rodas. Que vocês podem colocar qualquer roda, galera. O que agradar melhor pra vocês, tá? O que mais me faz vir aqui pintar ele, além da cor, é o nitro. Tá bom? Então, bora dar aquele nitro. Galera, se inscreve no canal. Ativa o sininho aí, tá? Mesmo ativando o sininho, tem gente que não recebe a notificação. Então, quer estar sempre dentro aí do nosso canal, ativa essas notificações aí. Fechou? Então, o som a gente não pode ouvir, por causa dos direitos autorais, né? Que as empresas acabam... A Rockstar, ela acaba fazendo, por exemplo, por cinco anos, acaba o direito autoral. Beleza, galera? Então, eu vou iniciar aqui a missão de taxista. Fechou? E aí, galera... E aí, galera... Basicamente, igual a todas as outras missões aí que a gente fez, tá? Pegar um passageiro, entregar num ponto. Logo, você sai um pouquinho. Você já caça outro passageiro. Já pega ele e leva no outro ponto. Entendeu? Vocês podem fazer sem ser na ordem. Pode fazer aleatório. Tá? Então, você pode fazer três missões para continuar o game normal. Voltar a fazer. Quando der as cinquenta missões, vai dar o percentual do game pronto. Belezinha? Olha só. Já vamos pegar aqui o primeiro passageiro, tá bom? Ó. Vou fazer só o primeiro aqui com vocês, ó. Tirar um zoom aqui do mapa. Tá bom? Tá lá embaixo, no clube de campo. Na Vispa, né? E aí, após isso, galera... Eu vou... Até sair de cena, eu vou cortar aqui... O meu... A minha figurinha. E aí, eu vou colocar em 10 em 10. Só para mostrar que eu estou chegando nos 10 em 10. Tá bom? E... Porque não tem muito o que fazer, galera. Normalmente, aí, vocês vão gastar aí de cinquenta a sessenta minutos, tá? Que é uma hora. Beleza? Vocês podem usar o nitro aqui a qualquer momento. Já que vocês colocaram o nitro, né? No game. É... Um detalhe aqui, galera. É... Que... É bem cansativo, tá? Essa missão aqui. Mas, ela faz parte da lista de 100%. Fechou? Então, galerinha. Olha lá. Ficou ali. Naquele ponto. Tá bom? É... Vamos estar virando aqui. E ali, ó. Após esse momento, galera. Entregamos o primeiro. Aqui, ó. Entregamos o primeiro. Fechou? Aí, o segundo já está ali, ó. Já apareceu o segundo. E a partir desse momento aqui, galerinha. Eu vou estar cortando aqui a minha... Minha câmera, tá? Para colocar o... Vou deixar o logo do canal aqui. E vou estar fazendo as missões mais rapidamente. Beleza? Então, bora lá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri uma estrelinha já tem um cidadão aqui ela tem que ficar esperto com polícia de novo né já que a gente foi criança de bobeira é brincadeira legal desse viu ó aqui pertinho olha isso tá bom então fechou a galera tá ali a missões do taxista completadas todos os táxis tem nitro beleza bora testar olha isso não há passageiros tira foto se não sendo de taxista chega agora galera só ir pra garagem final embora salvar alguém aqui o show e olha aí os táxis agora cada táxi vocês quiserem no game vocês não precisa tá personalizando táxi tem demais né no game e o atrativo final na verdade é a o item da lista de 100% né olha aí bora lá tava tá chegando na garagem final aqui faz um táxi táxi que você vai pra caramba beleza e fechou acelerar aqui e aí sei galerinha 88.77 por cento essa é a o grande progresso que a gente tem após a missão do taxista beleza então galera agradeço aí quem acompanhou o vídeo por aqui tá bom curta aí comentem compartilhe tem aqui a meio bugada mas tá ali ó passageiros entregue no destino 50 galera fechou as 50 missões do taxista e o vídeo de hoje acaba por aqui beleza então tamo junto e até o próximo vídeo valeu um abraço fui